Bora brigar gente, bora brigar, bora falar sério, bora. Galego, bora brigar Galego, gente, 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 vocês viram a postagem, o meme que a minha equipe postou ontem, porque eu não tenho como mostrar para o Instagram aqui. Eles pegaram um meme, tem um Instagram chamado Eliseu Memes, e eles fizeram um corte do meme Eliseu Luana, e colocaram a legenda assim, Quando o pregador começa a revelar, até CPF, quando o pregador começa a revelar, já peguei minha bíblia, tá, que a gente vai estressar, Até CPF, aí eles colocaram a imagem, que eu faço assim com o rosto, né, ou seja, preocupante, O Instagram é meu, a cara é minha, a postura é minha, você pode ter a sua postura diante do pregador que revela CPF, Aí até amigos meus, seguidores, e gente que tem até um conhecimentozinho bíblico, já começou, virou sensacionista, varão, Deus usa cada um, vou ficar, não manda ficar calmo não, Deus usa cada um do jeito que ele quiser, Eu acredito em revelação, não acredito em profecia mais não, irmão, peraí irmão, eu tô até anotando as coisas, Pra eu não entrar na live, tá, só com estresse, vamos entrar com o argumento, vamos entrar com os argumentos, Eu quero que você marque todo mundo que é fã de quem profetiza CPF, primeiro, Kelly, Instagram é meu, O vídeo é meu, ok, e a postura é minha, pode ser, vou citar nomes aqui, nomes, deixa eu ver, tá, pode ser pessoas que eu conheço, Cláudio Nilson, de Brasília, prega e profetiza, Antônio Márcio, de Brasília, prega e profetiza, Vanusa, prega e profetiza, Michel Ramos, prega e profetiza, ok, Meus amigos, pregam e profetizam, pode ser esses quatro que eu citei, quando começam a profetizar, Eu falo, ai meu Deus, principalmente se for o que eu não conheço, se quem eu conheço, eu temo, Se quem eu conheço, eu reflito, se com quem eu conheço, eu me preocupo, a questão é, essa é a minha postura, Agora, sinto muito, se você na hora da palavra, fica assim ó, abre a Bíblia, Vamos falar da palavra, Aí na hora que Deus tomou Antônio Márcio em profecia, Eita, 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 glória, aleluia, agora é manto, Ai irmão, você tá de brincadeira com a minha cara? A maioria de quem quando me vê, me preocupar com profecia e me critica, É porque é crente, menino, Nutella, bebê, que quer a manifestação do dom, Mas não quer a exposição da palavra de Deus, o Claudio Nilson já chegou aqui ó, pronto, O Claudio Nilson, nós temos uma amizade de uns 15 a 20 anos meu irmão, Se tiver errado, me corrija aí Claudio Nilson, O Claudio Nilson, abre a Bíblia, expõe o texto, E chama o povo pra orar, Nesse momento, Deus usa o Claudio Nilson em profecia, Eu me preocupo, e eu vou explicar o porquê, O Antônio Márcio, abre a Bíblia, Explica o texto, E no final da pregação, Deus o toma em profecia, Às vezes no meio, Mas ele faz uma coisa linda assim ó, Com a exposição bíblica, Ele profetiza de um jeito que se coadune com a palavra pregada, Avanusa, abre a Bíblia, Expõe o texto, E no meio da mensagem, Ela desce no meio da igreja, E profetiza, Eu me preocupo, E eu vou explicar porquê, O Michel Ramos, O Michel Ramos, Profetizou que eu ia pregar nos Gideões, Eu tinha uns 14 para 15 anos de idade, Num bairro chamado Esterlândia, Ilhéus, Bahia, na cidade onde eu nasci, Eu estava num culto, E eu saí, Andei uma, uma hora e meia de ônibus, Viajei, Para vê-lo pregar, Para vê-lo pregar, O Michel Ramos foi até um, Pregando, pregando, Foi até onde eu estava, E disse assim, Deus vai te colocar para pregar, No maior congresso missionário do mundo, Olha só, E ele, Aqui ó, Aqui ó, E quem não concordar, Que morda a testa, Ele fazia isso, Não sei hoje, A mesma profecia eu recebi, Com 17 anos, Num bairro chamado Pessu, Na igreja do irmão Jonatas Muniz, Sentado, Alisson, Não sei se é Ferreira, Só sei o primeiro nome, Hoje ele trabalha até num restaurante, O nome do pregador era Alisson, Acho que é Ferreira, Ele sentou do meu lado, Eu tinha acabado de pregar Daniel capítulo 5, Eu tinha acabado de pregar Daniel capítulo 5, Sobre um baile fatal, O banquete de Belsazar, E sentei, Ele chegou devagarzinho do meu lado, E falou assim, Deus vai te colocar pra pregar, Nos gideões missionários, E não vai demorar, Você crê? Eu falei, Eu creio, Acabou irmão, Pastor então, É Ferreira né Daniel, Então qual é a sua preocupação pastor, Vamos voltar pro meme, Vamos voltar pro meme, Quando o pregador começa a revelar, Klesney, Klesney é outro aqui, Klesney é meu amigo também, Lá da Bahia, Esse da mãozinha aí, O Klesney, Abre a bíblia, Expõe o texto, Quando Deus o toma, No meio da mensagem, O Klesney começa a profetizar, Eu já vi o Klesney profetizar, E botar a mão na cabeça da pessoa, E quando dizer recebo, A pessoa bufa no chão, Mas a pessoa levanta curada, A pessoa levanta em lágrimas, Tremendo, Pelo poder que ela sentiu naquele culto, Eu já vi, Eu já vi, Agora pastor, Qual é o seu temor? Primeiro temor, Primeiro temor, Os neófitos no culto, O Douglas Daniel, O cantor Douglas, Me chamou de neófito ontem, No meu meme aí, Antes que eu pegasse ele, Antes que eu chamasse ele no whatsapp, Para falar umas boas para ele, Ele me chamou e me pediu perdão, Está perdoado, Mas se estiver na live, Vai apanhar, É, O meu medo, É a presença, Das pessoas simples no culto, Por exemplo, Eu já vi coisas extraordinárias no círculo de oração, Sabe o que é isso? As irmãs orando, Os irmãos orando, Agora irmão, Michel é doido, O Klesner, Doido, Claudio Nilson, Mais doido ainda, Antônio Mácio, Louco, 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 Esses, Esses caras são loucos, Eu não, Eu não, Então eu me preocupo sim, No meme, Eu faço assim, Meu Deus do céu, Lá vai, Por quê? Porque esses caras, Que eu citei aqui, São poucos os que eu admiro, Que Deus usa na profecia, São doidos, São corajosos, Então, Qual é o seu temor, Gente, O Gabriel Melo aí, Gabriel tu perguntou ontem, Se eu tinha virado sensacionista, Não foi Gabriel? Você é doido Gabriel? Bora lá, Eu estou explicando o meme, Primeiro temor meu, Capítulo 12, Primeiro aos Coríntios, Capítulo 14, Da primeira carta aos Coríntios, Capítulo 14, Da carta aos Coríntios, Versículo 22, Posso ler? Posso ler, gente? Versículo 22, Ô irmão, Quando eu falo doido, Gente, É gente fora do comum, É gente fora do comum, Irmão, Eu não estou chamando, Eu não estou chamando meus irmãos, Que tem problema psíquico, Não, irmão, Tu é de uma região, Eu sou de outra região, Irmão, Sou da Bahia, O doido na Bahia, É o cabra que não tem medo, Entendeu? É o cabra que vai pra cima, É, Ah, irmão, Para de ser bobão, Primeiro aos Coríntios, Capítulo 14, Ah, Não vou ler não, Que a Bíblia é muito polêmica, Não vou ler não, A Bíblia é muito polêmica, Não, Não, Os crentes vão desviar, Vão ficar tistes, Os crentes vão ficar tistes, Se eu ler, Eu vou ler, Primeiros Coríntios, Capítulo 14, Versículo 22, A profecia, É para quem crê, E não para os descrentes, E não para os descrentes, Está cheio de profeta, Que só quer profetizar para ímpio, E rico, E quando não é rico, Mesmo que seja ímpio, É para massagear o ego? Ainda assim, Vem a exceção, Primeira regra, Agora vem a exceção, Ainda assim, Se descrentes, Se descrentes, Ou pessoas, Que não entendem essas coisas, Entrarem na reunião, De sua igreja, Chegou o ímpio lá, Deus nos deu o dom da profecia, Para eu edificar o meu irmão, Consolar o meu irmão, Em Cristo, Mas por que querem profetizar a maioria para ímpio, E para rico? Porque eles não tem a capacidade, Que o crente tem de julgar, A profecia, Mas mesmo assim, Se entra o descrente, Ou, O que não entende essas coisas, Na sua igreja, E ouvir todos falando em línguas, Adorando ali, Não pensarão que vocês são loucos, É o meu primeiro temor, O ímpio vê a gente naquele manto, Porque quando um crente entrega uma profecia, A igreja se alegra, Aí começamos todos a falar em línguas, E adorarmos, Aí os ímpios, Esses crentes aqui, Serem todos doidos, O que está acontecendo aqui, Eita meu Deus, O coração do cara, Já pode se fechar para a palavra, Mas aí, Como o Paulo está valorizando, A língua com a interpretação, Que se torna profecia, Escreve aí, Língua, Escreve aí, Escreve, Língua com interpretação, Se torna profecia, Eu estou com a Bíblia aberta, Aí vocês veem um meme, Aí quer bater em mim, Eu vou devolver a pancada, irmão, Não inventa não, Que eu não vou apanhar sozinho, Bateu, Vai levar, Então fique aí agora, Bora lá, Profecia, Perdão, Língua com interpretação, Se torna profecia, Vai, Entendeu? Lá baixou, Lá baixou, Lá baixou, O próprio profeta, Pode interpretar, E aí se torna profecia, Não é não, João? Ou, Eu falo línguas, O outro interpreta, Nasce uma profecia, Por quê? Porque a profecia, Tem que ser, Inteligível, A profecia, Não pode ser em códigos, Teve uma profecia, E profecia em código, No antigo testamento, É juízo, E no novo também, Quando não se entende, É juízo, É isso aí, Grandene, Não entrou sem instrução não, Daniel capítulo 5, Deus escreveu, Na parede mais clara, Meni, Meni, Tequel, Passim, O rei não entendeu nada, Aí chegou Daniel, Com a tradução, E com a interpretação, Aí se tornou profecia, O rei entendeu, Todo mundo entendeu, Mas só as palavras, Sem tradução, E sem interpretação, Gerou confusão, Que o semblante do rei, Não é? Então, Se a gente está num culto, E, Eu, No meio da pregação, Começo a falar em línguas, Ou eu estou falando em espírito, E ali, Eu não me controlei, E continuei com o microfone na mão, Eu geralmente tiro o microfone na mão, Quando eu quero adorar em espírito, Quando eu sinto aquela, Força do espírito, Para adorar em espírito, Ou ainda que eu fale, Com o microfone na mão, Eu peço ao espírito, Que levante alguém para interpretar, Ou me dê a interpretação, Ok? Ok, E no novo testamento, Jesus pegou as palavras de Isaías, Então primeiro, Lá em Daniel capítulo 5, O que não foi inteligível, Foi para juízo, Daqui a pouco eu volto, Primeiro aos corintios, E em Isaías, Capítulo 6, Versículo 9, Eles vão ouvir, Mas não vão entender, Vão observar, Mas não vão aprender, Para que o coração se endureça, Tapem os ouvidos, E fechem os olhos, Assim eles não verão com os olhos, Nem ouvirão com os ouvidos, Não entenderão com o coração, E nem se voltarão para mim, Para serem curados, Aí Isaías perguntou, Até quando o Senhor vai fazer isso? Aí o Senhor respondeu, Até que as cidades fiquem vazias, As casas abandonadas, E estejam devastadas, Você está percebendo? Se você está pregando, Você fala línguas, E não interpreta, Deus está decretando juízo, Ou para você, Ou para aquela igreja, Até que o Senhor tenha mandado todos embora, E toda a terra de Israel esteja deserta, Se ainda sobreviver uma décima parte, O remanescente será invadido, E queimado outra vez, Mas, Assim como o Terebinto e o Carvalho, Deixam o toco, Quando cortados, O toco de Israel será uma semente santa, Deus está dizendo, Vai ter um remanescente, Entre aqueles que eu julgar, Bora lá, Ah, o Antônio Márcio chegou agora, Eu citei nomes aqui, Antônio Márcio, De pregadores que pregam e profetizam, Que eu dou credibilidade, Você, Claudinho Nilson, Vanusa e o Klesney, Aí eu falei, Que você profetiza, Expondo o texto, Bora lá, Se você está pregando, A prioridade não são línguas irmão, A prioridade é a exposição do texto, A não ser que Deus tome a casa, Deus tome a casa, O povo está adorando, E você entra na adoração, Mas se tiver ímpio pastor, Se tiver ímpio, Alguém tem que ter essa instrução, De 1 Coríntios 14, Eles vão pensar que vocês são loucos, Por que que os ímpios vão pensar, Que a gente é louco? Porque eles não tem a mesma instrução, Que a gente tem, 24, Mas se vocês estiverem profetizando, E os descrentes, Ou pessoas que não entendem essas coisas, Entrarem na reunião, Serão convencidos do pecado, E julgado por aquilo que vocês disserem, Ah, meu Deus, Primeiro, anota, Primeiro, Primeiro, A prioridade da profecia, É para a igreja, É para a igreja, A prioridade, A exceção, A exceção, É para o ímpio, Anotem o ponto 2, Eu estou com a Bíblia aberta, Irmão, Não faz eu te chamar, Aqui na live, Não, A Luana não ia gostar, Então tá bom, Segundo ponto, A exceção, É a profecia, Diante do ímpio, Anotou, Terceiro ponto, A profecia para o ímpio, Ó, Eu vou ler, E vocês vão interpretar, Eu nem vou falar, Keurin, Para não chamar eu, Pastor Antônio Márcio, De polêmico, Eu nem vou falar, Eu vou ler, E vou deixar vocês interpretarem, Qual a relação da profecia para o ímpio, Ó, Pois é Silas, Qual a relação da profecia, Crente ímpio, Bora lá, Bit4, Se vocês estiverem profetizando, E descrentes, Ou pessoas que não entendem essas coisas, Entrarem na reunião, Serão convencidos do pecado, E julgados por aquilo que vocês profetizarem, A profecia na relação crente ímpio, É para o ímpio ser convencido de que? E se sentir o que? E se sentir o que? Bora lá, A profecia do crente para o ímpio, É para o ímpio ser o que gente? É para eu ler de novo? Eu leio, Vocês estão com medo, Serão convencidos do pecado, E julgados por aquilo que vocês disserem, Tô respirando, Clara, É porque tá na Bíblia, E o pessoal quer ficar me estressando, Lá no meu meme, Que não foi eu que fiz, Tá aí, Pastor Jefferson, Tá aí, Bia, Tá aí, Gabriel Borba, Tá aí, Mike, Tá aí, Silas, Como é que a gente profetiza para o ímpio? Deus vai te dar vitória, Olha a Vanusa aqui, A Vanusa aqui, Eu falei de tu, Vanusa, Que tu abre o texto, Expõe o texto, E Deus te toma na profecia, Eu já vi Deus usar a Vanusa para ímpio, Eu já vi Deus usar o Michel para ímpio, A Vanusa arrebentou com meu pai, Quando meu pai estava desviado, Arrebentou com meu pai, Quando meu pai estava desviado, Sem dó, Meu irmão, A Rosângela, A Vanusa conheceu, Que já passou para o Senhor, Meu pai estava na janela, Tinha xingado a minha mãe, De tudo que era nome, Antes de chegar no culto, A Rosângela pregou sobre as rãs, Que afligia o Egito, A Rosângela, Apontou, Para o meu pai na janela, E olhou para a minha mãe, E disse assim, Deus me diz, Que as rãs, Já estão enojando, Você quer que eu mate, Ou que eu deixe viver, Apontando assim, Para o meu pai na janela, E minha mãe aqui, No grupo de senhoras, A mulher pregando, Sobre as rãs, Foi até a minha mãe, E disse isso, Quando as rãs enojaram o Egito, Deus os removeu, Deus as removeu, A pergunta de Deus é, Você quer que eu mate, Ou quer que eu salve, Cadê esses profetas, Cadê esses profetas, Isso aí, Kalei, Cadê, Irmã Glória, Eu morei com a irmã Glória, Olhou para o meu pai, Na sala da minha casa, E disse, Irmão Carlos, Ou o senhor volta para Jesus, Ou Deus vai tocar na sua saúde, E tocou irmão, Meu pai quase morre irmão, Logo assim, Voltou para Jesus, A relação do profeta, Para o ímpio, É isso aqui gente, Exortação, Para que ele se arrependa do pecado, Aí bate na igreja toda, Na hora da pregação, Aí chega para o ímpio, Vou revelar seu CPF, Ao ouvirem, Os pensamentos secretos deles, Os ímpios, Serão, Pera aí, Ao ouvirem, Os pensamentos secretos deles, Serão revelados, Cairão de joelhos, E adorarão a Deus, Declarando, De fato, Deus está aqui no meio de vocês, Segredo, Irmão CPF é segredo para quem irmão? Mentira Marcelo, Irmão CPF é segredo para quem irmão? Irmão CPF é segredo de coração irmão? Um advogado entrou em contato comigo? Se eu tivesse o print aqui, Eu mostraria para vocês, Irmão, E ele viu um monte de gente que me segue, Que me xinga no YouTube, Galego, Ele me mandou os dados de todo mundo, Galego, Está aqui pastor, Eu entro agora, Eu sei de tudo, Sei onde mora, Sei o que faz, Sei tudo, Irmão, Serasa tem meu CPF, Sites do governo tem meu CPF, Irmão, Onde eu quero chegar? Já usei o texto do Bíblio, Eu podia dar outros textos aqui para vocês, Sobre, Qual deve ser a profecia para ímpio, Posso dar? Posso, Profecia de Elias para Acabe, Perturbador de Israel, Você e sua casa, Profecia de Eliseu, Para Acabe, É, Se não fosse, Acabe ou Acasias, Olhem para mim gente, Se não fosse, Josafá, Nem na sua casa, Nem na sua cara, Eu olharia, Profecia de Elias para Acasias, Segundo Reis 1, Da cama que você subiu, Não descerá, Foi para Jorão, Não é Barbosa? Da cama que você subiu, Você não vai descer, A profecia que eu falei de Eliseu, Foi para Moab, Jorão, É, Jorão, Jorão, Filho de Acabe, Olha a profecia dos caras, Possível, Olha a profecia dos caras, Possível, Ah Gabriel, Está aqui, E por que você me chamou de sensacionista, Gabriel? Bora gente, Profecia de Jesus aos religiosos que pregavam o que não viviam, Serpentes, Filhos do Inferno, Profecia de João Batista para os soldados ímpios, Aleluia, A gente está seguindo uma regra, Eita, A gente está seguindo uma regra, Uma regrinha, Olha a profecia das caras, Andes, Teước de Jesus, A gente está seguindo uma regra, A gente está seguindo, Está me ouvindo, gente? Está me ouvindo, gente? Está me ouvindo, gente? Está me ouvindo. Olha a profecia de João Batista para os ímpios. Capítulo 3, versículo 11, para os ímpios. Se tiverem duas vestimentas, dêem uma para quem não tem. Se tiver comida, divide com quem passa fome. Então, cobradores de impostos perguntaram a ele, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem impostos além daquilo que é exigido. Viu, Lula? Brincadeira, gente. E os soldados? Nós, soldados, o que devemos fazer? Ele falou, não pratique extorsão nem faça acusação falsa. Se contente com o seu salário. O profeta João Batista, irmão. E Paulo pregando para a Agripa? E Pedro pregando para as multidões? Atos 2. Atos 2.38 Se arrependem dos pecados de vocês, sejam batizados em nome de Jesus. É isso aqui que tem que pregar para ímpio. É isso aqui que tem que pregar para ímpio. E Paulo para a Agripa? Juízo final, domínio próprio. Meu Deus. Olha a mensagem desses homens para esse tipo de gente. É assim que a gente fala aos ímpios. Bora falar do meme, que eu já vou encerrar minha live para preparar a palavra de hoje. Então a minha postura pessoal, quando eu vejo, o cara vai começar a entregar um monte de profecia, essa é a minha primeira preocupação. O que? Com os ímpios ali, pois eles podem não compreender. Segundo, com o modo que o profeta vai entregar a profecia. Porque eu me preocupo com o modo que o profeta entrega a profecia. O dom é santo. O Deus que dá o dom e a profecia é santo. É perfeito. Mas o modo que a profecia é transmitida pode ser falha. Pode acrescentar o que Deus não mandou falar. Pode não falar tudo o que Deus mandou falar. Ok? Ou pode falar de um modo excessivo em seu comportamento. Ó, avisa minha serva que eu estou curando uma doença em seu seio. O cara vai lá e mete a mão no peito da irmã. Olha minha vaza, Jesus está curando. Recebe a cura, recebe a cura, recebe a cura. Eu não duvido que Deus tenha falado para o irmão que Deus estava tirando um caroço do seio. Mas eu duvido que Deus tenha mandado dar um abraço na irmã. Eu particularmente duvido. Deus poderia enviar uma outra irmã. Deus fala assim, ó. A minha serva precisa ir de um abraço. Eu não vou lá abraçá-la. Eu vou falar para alguma irmã ir lá e abraçá-la. Ô, meu Deus. Consegue me entender, gente? Eu me preocupo, gente. Quando eu vejo quem eu não conheço, começar a entregar um monte de profecia. E o título do meme está aí no meu Instagram. É bem assim, ó. Quando eu vejo o pregador. Pregador faz o que, gente? Pregador, gente. Você foi para o culto e foi anunciado que lá estaria um pregador. O que você espera do pregador? O que ele vai fazer, irmão? Prega. Aí o cara fecha a Bíblia e começa a profetizar. É sério que você não vai se preocupar, irmão? É sério, irmão? É sério, irmã? Qual a sua postura, então? A minha é sempre um pé atrás. E outra coisa. Eu espero a profecia se cumprir. É isso que a Bíblia instrui. O Antigo Testamento diz assim. Se o tal profeta profetizar e a sua profecia não se cumprir, está confirmado que esse não é profeta. A questão é que a gente se... Irmão, tu lembra de 2 Reis capítulo 4? Quando a mulher veio profetizar para Elizeu... Perdão. Quando Elizeu veio profetizar para... Para a mulher de Sunem. Tu lembra de 2 Reis 4? Posso ler? Então eu vou ler. Aqui, ó. 2 Reis 4. A mulher veio e Elizeu falou assim para ela. Versículo 15, 2 Reis 4. Ano que vem, neste mesmo tempo, você estará com o filho nos braços. Olha o que ela falou. Não, meu senhor. Não mente para mim. Meu marido é velho. Eu estou falando de Elizeu, irmão. Eu não estou falando de qualquer profeta, irmão. Eu estou falando do profeta Elizeu. Meu nome é falso. É com Z. É o original. Com S. Elizeu profetizou para ela. Pastor, Elizeu está errado e ela está errada. Nenhum dos dois estão errados. Elizeu está profetizando o que Deus mandou e ela está tendo a postura certa. Não mente para mim. Meu marido é velho. Fabiana, não é que ela não creu. É que... Não é porque Deus está falando que não deve ter lógica. O que ela diz? Meu marido é velho. Então, a profecia tinha que ser para ele, não para mim. Eu estou de boa. Ele que precisa de um milagre. Ela não acreditou. Aí, o que o profeta de hoje falaria? Não vai receber a benção porque não creu. A profecia se cumpriu. Porque profeta que é profeta não depende da fé de quem escuta a sua profecia. O cara começa a profetizar. Aí, chega para a pessoa e fala assim. Tu crê? Tu crê? Tu crê? Hã? Tu crê? Uai, você precisa que eu creia? Se Deus mandou você falar, fale, meu irmão. Essa mulher teve a postura que nós devemos ter. Analisar a profecia. Primeiro aos Coríntios, capítulo 14. Um profete isaiou e a igreja julga. Eu também já duvidei de profecias e aconteceram. E eu duvidei de profecias porque eu sabia que não era verdade. O pastor que eu preguei ontem. O pastor que eu preguei ontem na igreja dele. O pastor Reginaldo Ribeiro. O cara profetizou para ele assim. O cara estava pregando. Aí, chegou para ele. Veja se não é de preocupar. Eu faço assim. Meu Deus do céu. O cara chegou para o pastor Reginaldo e falou assim. Meu filho, é isso que eu tenho te visto orar na madrugada. Acabou o culto. O pastor falou assim. Irmão, o senhor mentiu. Como assim, pastor? Mentiu. Por quê? Porque eu não oro de madrugada. O que, irmão, que tem na minha testa, irmão? Veia. Veia. Expressão facial. O irmão, ao invés de abrir a Bíblia, fica olhando para a minha testa, irmão. O pastor falou, irmão. O irmão mentiu porque eu não oro de madrugada. A Bíblia manda a igreja julgar. A Bíblia manda a igreja julgar. Ó, 1 Coríntios 14, 29. Quando dois ou três, quando dois ou três estiverem profetizando, os outros avaliem o que está sendo dito. 1 Coríntios 14, 29. Avalie o que está sendo dito. Irmão, o cara, o irmão levanta o dedinho assim, ó, começa a profetizar, você sai. Irmão, volta aqui, escuta eu falar. Escuta eu falar. Não sei se vocês viram, o Assembleião de Valor postou um vídeo. Eu estava pregando agora em Joinville. E quando eu estava com o microfone na mão, o irmão veio lá do fundão. E ela veio. Quando ela veio, eu falei assim, eita. Tá, sai o áudio. Eu falo assim, ó, eita. Eu sou assim. Aí ela veio. Entregou a profecia. Enquanto ela estava vindo à igreja. Eu afastei o microfone. E quando ela chegou perto, idosa. Eu calei e ela profetizou, irmão. E ela voltou para o lugar e eu recebi a palavra. A igreja calou. Só que tem gente que empolga demais quando o cara levanta o dedo e vai profetizar. E aqueles que vêm profetizar e falam assim, eis que eu falei contigo e agora eu estou voltando para o meu trono. Meu Deus. Jeová saiu do trono. Deixou de ser onipresente. Desceu. Entrou no vaso. Aí ele entregou a profecia. Deus. Entrou no vaso. Entregou a profecia. E voltou para o trono. Tchau, meu servo. Estou voltando para o meu trono. Uai. Como assim, irmão? É disso que eu tenho medo, irmão. Mas isso não quer dizer que o dom não seja verdadeiro. Isso não quer dizer que Deus não fale em profecia. São os excessos. Duvidar não é pecado, tá, gente? Duvidar não é pecado. CPF é o número de identificação, irmão. Que tem em sites governamentais e quem é advogado tem acesso. Deus é Deus de mistério. Mistério é aquilo que ninguém tem acesso. Ímpio precisa de confronto. Já mostrei aqui os exemplos de profecias, de pregações para ímpios. Dom de visão está conectado ao dom de profecia. Porém, Deus mostra algo. Deus fala algo. Deus pode falar mostrando. Deus pode falar através de uma voz audível. Mas nem tudo que Deus mostra é para falar. Às vezes é só para orar. Olha esse comentário aqui. Fui no culto. Aí o pregador falou para uma irmã me abraçar. Eu fiquei parada. A irmã não me abraçou. Aí no final do culto ela falou que eu não recebi a profecia. Porque eu não deixei ela me abraçar. Hoje essa irmã é doida. Fala aí, gente. Os testemunhos de vocês que eu vou fixar aqui. Pô, era para o cara, era para a irmã e te abraçava. Rindo com respeito. Não, eu rio sem respeito mesmo. Tem mais testemunhos aí de profecia, gente? Meu Deus do céu. Isso aqui é... Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Pastor, é lícito um pastor estar no mar à meia-noite e clamar o espírito das águas? Ele é macumbeiro. Ele está chamando Iemanjá. É macumbeiro. Escondido atrás do título de pastor. Tive um sonho com um jacaré, um picô. Tá bom, eu vou ler. Paulo Neto, Paulo Neto, escuta aqui. Ô, João. Ô, Galego, escuta, Galego. Tive um sonho com um jacaré e um picolé na boca. Logo desceu a interpretação. Jacaré é tripulação, picolé é frigério. Olha aqui. Olha isso aqui. Olha aí. Deus é Deus de mistérios, né? Tal. Coisas impactantes, né? Certa vez um pregador chegou em mim e disse Deus tem um plano na tua vida. Aí, uma vez o irmão falou assim Ó, pastor, Deus manda te dizer que você é um grande pregador Aí eu já duvidei, né? Porque eu sou pequeno E você vai viajar muito Eu já viajo desde cinco anos de idade, irmão Tu vai cansar de viajar Gente, é sério, essas coisas acontecem É isso aí que tira a credibilidade do dom de profecia na vida de muita gente O Galego, ele só mentiu e falou o que Deus mandou dizer, né? Um profeta disse pra uma pessoa que era pra dizimar na vida dela Meu Deus do céu Uma vez eu tava sentindo a graça de Deus Eu até falei línguas Aí, do nada, o pastor da igreja veio até mim E disse que eu iria receber o Espírito Santo naquela noite E deu um soco no meu ouvido Ah, meu Deus do céu O irmão é o seguinte, irmão Cara, em Ezequiel 37 Ezequiel diz Vem Espírito dos quatro cantos Ouçam, ó vale de ossos secos, né? E ali houve uma clara indicação Houve uma clara indicação De que Israel precisava ouvir a voz de Deus Para ser restaurado Aí soprar no ouvido Para receber o Espírito Santo Eu não sabia que o Espírito Santo Não tava pelo ouvido, não, tá? A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem, né? E Jesus soprou sobre os discípulos, não é? Mas em nenhum momento a Bíblia manda a gente soprar um no outro, irmão Em nenhum momento a Bíblia manda a gente soprar Que isso, varão? É complicado Ó, gente, o que o Galego falou aqui Gente, é o seguinte É tão simples, né? Leia atos dois Estando todos Reunidos no mesmo lugar Eles estavam assentados, gente Não precisou ninguém chegar lá e colocar a mão na cabeça Abadabadu, badabadu Não precisou, irmão Estavam todos reunidos no mesmo lugar Estavam orando Pastor, se tá zombando, eu tô zombando, irmão Igual Elias zombou dos profetas de Baal Eu tô zombando, tá? Mas não do texto dessas pessoas Atos dois diz que o espírito desceu de uma forma simples Estavam todos reunidos Assentados A Daniela diz que já sopraram no ouvido dela Rapaz, Julio, esse povo inventa essas coisas, cara Bora lá Alguém falou Pastor Eliseu, tá muito feio nessa live Tá feio? Ixi, não me segue não, hein? Uma vez eu fui no monte E o profeta colocou a mão na endemoniada E tentou expulsar Mas a mulher deu uma voadora nele Rapaz Ele não devolveu, não? Ele não devolveu, não? Demônio ousado, cara Demônio ousado Ficar batendo nos outros Deixa eu ver aqui Eu estava no púlpito Daí o manto de Torá Tá E eu só adorando na minha Do meu jeito E uma vasa me encarando o culto todo Veio e disse que eu descesse Porque não era digno de estar ali Eu e uns dez Digno de estar ali Rapaz Ó Essa vasa aí foi corajosa Aí você perguntou pra ela Por que você não era digno? Parece que tem um vídeo aí De um cara querendo expor o pastor Darlan Expor o pastor Junto Trovão O pastor Junto Trovão perguntou assim Agora só falta o irmão dizer Qual é o meu pecado Meu pastor me falou uma vez Que estava no monte Aí tinha uma mulher que estava endemoniada Aí ele tinha ido embora Né? Aí ligaram pra ele Pra ele lá Todo mundo estava lá Ninguém Oxe Esses crentes de monte Era só expulsar o demônio Agora fala de profecia Gente Não inventa Pastor Eliseu Todo irmão pode expulsar Qualquer crente pode expulsar o demônio Foi no culto Fui no culto Fui no culto Uma irmã falou Que essa enfermidade não vai me matar Graças a Deus Nunca tive enfermidade Essa enfermidade não vai te matar Meu Deus do céu Já chega gente Um abraço Deus abenço Deus abençoa Cara eu repreendi Eu já repreendi uma irmã Que veio profetizar pra minha esposa Pastor você já repreendeu? Já Eu estava no Gama Ela veio profetizar pra minha esposa Você não é uma mulher de oração Você não é uma mulher que lê a Bíblia E você não está honrando seu marido E Deus pode tirar ele de você Falei Irmã vai se converter Porque A minha esposa é de oração Minha esposa lê a Bíblia E minha esposa nenhuma E se ela não estivesse fazendo isso Deus não ia dizer que ela Que ele iria me tirar dela Ele iria me instruir A trazê-la de volta Para o caminho Que ela se afastou Repreendi Se eu estou muito alegre Oxe eu sou alegre Eu só estou rindo Aqui dos testemunhos Tchau gente Tchau Porque Jesus dobrou o lenço Ah irmão Porque ele quis A profeta disse Para uma conhecida Que o casamento dela Era por conta de macumba E levou o marido da mulher embora E acabou com o casamento da mulher Romário Para comprar os livros Anota aí 062 062 09 09 18 48 49 49 Logo mais Estar aí na comunidade Restaurar em Bauru São Paulo Isso Romário Tchau Tchau Tô explicando O meme de ontem Autografo sim Gente Essa live aqui foi explicar O meme de ontem Tchau 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 Tchau